Hoje eu quero mostrar pra vocês essa bonequinha. É só um rostinho que você pode fazer como um broche, você pode fazer como uma ponteira de lápis, você pode colocar como um chaveirinho. Eu vou mostrar algumas opções. Então, nós vamos precisar do quê? Aqui eu tô usando tecido de algodão pré-lavado, algodão cru, tricoline, tá? Pra esta bonequinha aqui, ó, eu usei esta medida aqui, ó, o fundo do cone. É um círculo de 5 de diâmetro. Costurei no risco, deixei uma aberturinha aqui, ó, tem uma abertura, pra que eu possa desvirar, tá aqui, ó, tá vendo a abertura, e enchi de plumante. Deixa assim bem, bem durinho. Aqui eu escolhi uma lã, e eu tinha essa rosa aqui, ó, ela é toda mesclada. Não precisa ser essa lã, usa a lã que você tem aí. Então, nós vamos fazer o cabelinho da nossa boneca. Eu mais ou menos pego aqui, ó, uns 20 centímetros. Por que 20 centímetros? Olha, eu imagino aqui o cabelo dela assim, ó. Vou fazer a mão, tá, ó. E vou, ó, uma... Peguei os 20, né? Duas, três, quatro, cinco, dezoito, dezenove, vinte. Fechou, 20 botas aqui, cortei. Vou passar uma costura aqui na frente, tá? Coloco, vou assentar bem no meio. Aqui, só usei uma linha clara, porque como é mesclado, não vai aparecer. O buraquinho aqui atrás, se você quiser, pode fechar a mão. Então, eu vou usar cola quente, eu vou colocar um pinguinho aqui na frente. Aí, eu vou procurar, assim, o meu rostinho, onde ele tá mais redondinho, pra ficar embaixo, ó. Vou colar aqui, ó, a franjinha. Termino aqui de passar cola. E bem. Então, colei a parte da frente, né? Colei onde eu costurei. Então, eu posso pegar a caneta e fazer assim, ó, dois pontinhos aqui. Botar um pinguinho de cola aqui. E vou puxar aqui um pouquinho esses fios pra cá. Vou pegar aqui, botar mais um pinguinho de cola. E vou puxar pra cá. Agora, aqui, eu gosto de fazer da seguinte forma, ó. Enrolo, e vou trazer aqui, e vou trazer aqui, ó. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou enrolar, vou botar um pinguinho de cola aqui em cima. E vou trazer isso aqui, aqui. Essa aqui também eu vou enrolar. Vou trazer um pinguinho de cola aqui em cima. E vou segurar. Aí, você vai brincar com o teu cabelinho. Tá vendo? Atrás, ele tá fechadinho. Aqui, ó. Eu poderia, o que? Amarrar e deixar cair um rabinho. Tá aqui o meu rostinho. Eu uso aquelas florzinhas de papel. Você pode usar aqui. Ó, que poderia até ser uma só. Tá? Ou duas. Então, tá aqui. Venho aqui com a tinta preta. Pode ser um boleador. Pode ser a bundinha do pincel. E um olhinho. Outro olhinho. Enquanto isso, eu pego o meu blushzinho. Tinta branca. O boleador menor. Aqui, aqui, aqui. E tá aqui a nossa bonequinha. E tá aqui a nossa bonequinha. Tinta branca. Tinta branca. Tinta branca. Tinta branca. Tinta branca.